O Poginho que vai trazer uns tijolos para Ibaldão e mais mil quinhentos para o filho de Mãezinha lá e tem quatro mil quinhentos de jussara, né? Eu não gosto. Isso é o que, um sarapó? Se a chuva não aumentar, ele cega. Se para, se eu aumentar, ele não cega. Eu quero um tijolo lá e... O cadê se vem ali, ó. Lembra essa bandeira? O Poginho ficou trazendo os tijolos. Eu não gosto. Se gostasse. Aguanta aí o tanto de jussara que tem aqui no balde ainda. Agora eu estou livre, né? É que aí para eu ter uma pele... Para uma maçã verde... Eu estava dizendo... Tu ainda tem o peixe seco. Antigamente a gente ia para a beira, para secar e criar. Não é não? A gente largava a chapada que... As casas, quando a gente botava, tinham até para o carro de fogo. É isso aí para ver.